Qual um computador que se indicaria, assim, para uma loja, para um anunciante do Shop Tool, que tem que ter aquele, quer dizer, movimento diário, arquivo e tal? Um Pentium 100 já dá para a pessoa trabalhar tranquilamente com arquivo, com tudo. Joia, com uma impressora fica tudo completinho? Perfeito. Precisa de kit multimídia ou não precisa? É interessante ter kit multimídia. O que você acha, Adrália? Olha, todos os softwares que estão saindo no mercado, estão saindo em CD. Então, para quem tem um kit multimídia, ele vai poder usar os novos softwares, os novos programas e jogos que estão saindo no mercado. Então, é bom ter kit multimídia. É muito fácil. Então, deixa eu passar o preço para... Olha só que eu estou querendo vender para você, que é anunciante do Shop Tool. Para você também, que não é, que está querendo comprar. Eles estão facilitando em três vezes. Você vai dar 40% no ato, 30% para 30 dias e mais 30 para 60 dias. É fácil comprar. Então, vem cá. Um Pentium 100, como a Cris falou. Na versão... Com 8 MB de RAM, HD de 1 GB, monitor Super VGA Color, 0.28 de 14 polegadas ME, R$ 1.250, para dividir em três vezes. E com kit multimídia? Com kit multimídia, R$ 1.650. R$ 1.650. Está completinho aí, olha, a solução para você deixar tudo organizado. Gente, computador, eu sei até que você está vendo muito computador, muita loja de informática no Shop Tool, mas é o presente. Não tem como a gente fugir de alguma coisa que está, assim, batendo todo dia na nossa porta. Acorda, ganha mais dinheiro, torne a sua vida mais prática. É isso que a informática faz para você. Por isso é que a gente mostra sempre muita coisa, tá? A Micro Import tem várias configurações, trabalha com bons componentes. Quer dizer, você vai comprar um computador aqui legal, com preço baixo, e ainda tem a facilidade de dividir em três vezes. Na versão Pentium 166. Pentium 166, com R$ 1.650, com 8 MB de RAM, HD de 1 GB, monitor Super VGA Color, 0.28 ME, R$ 1.650. Jói, com o kit multimídia. Com o kit multimídia, R$ 2.050. R$ 2.050. E na compra de um computador com impressora? No computador com impressora, você leva mouse, pé de mouse, condito de capas, e o MaxiCAD para você fazer seus cartões, e só no micro, mouse, pé de mouse, condito de capas. Três anos de garantia, nota fiscal, vem para cá. Ó, tem que vir mesmo. Segunda a sexta-feira, das 9h até as 6h. No sábado, das 9h às 5h, e no domingo, das 10h às 4h, elas estão te esperando. Rua Doratório 859863, na Moca. Só não abre feriado. E o telefone é 2929177. Eu tenho certeza que você vai gostar. A gente informática é o presente, não tem como a gente fugir. Tem como viver sem informática? Não, esperamos você. Então vem. Vem, vem.